Hoje à tarde, aconteceu a procissão do Senhor Morto no Centro Histórico e reuniu centenas de fiéis. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que nenhuma igreja do mundo celebra missas, como forma de respeito ao dia que marca a morte de Jesus. Em vez disso, é realizada uma ação litúrgica em homenagem à entrega de Cristo à humanidade. Acolher o serviço de Cristo, deixar Cristo cuidar de nós, é justamente nos dizer, é deixar Cristo nos salvar. Ao fim da ação, os fiéis são convidados a beijar as feridas de Jesus. Um dia assim, alemão, não sei nem dizer como eu estou. Estou assim muito feliz, muito satisfeito e gostaria que todos pudessem comparecer. O que eu desejo para o mundo, nos dias de hoje, que a gente está vendo tantas coisas acontecendo com idoso, com criança, com a população de modo geral, é paz, muita paz, compreensão, humildade, né? E respeito. Em seguida, os fiéis seguem para a procissão do Senhor Morto, acompanhados por imagens de Jesus e de Nossa Senhora. A imagem do Senhor Morto foi esculpida no século XVIII. São dois mil fragmentos de pedras de rubi que representam as feridas e as gotas de sangue no corpo de Jesus. A imagem só deixa a igreja nas sextas-feiras santas, para acompanhar a procissão pelo centro histórico. E esta é a primeira desde o início da pandemia. É um momento de libertação, né? Para a gente libertar todos os nossos pecados, nossos rancores, nossas mágoas, nossos ódios. Ódios que a gente tem, das pessoas que a gente não deixa de ter, né? Dos problemas do dia a dia, da vida, da casa, da família, dos amigos. Então não deixa de ter problema. Então é o momento da gente se libertar, ficar em paz consigo mesmo. Eu que sou de Mato Grosso do Sul, nunca vi festa tão bonita como essa. Então estou muito feliz e acabei participando aqui de uma maneira diferente, rapaz. Muito bom. Muito bom mesmo.